Oi gente, vamos fazer uma receita super divertida para as férias, a criançada já está de férias, então vamos fazer uma coisa diferente, legal, criativa e divertida, que é o que? Os ovos de gelatina, isso mesmo. Primeira coisa que você vai fazer, né, vai demorar um tempo, você não vai tirar o ovo só para fazer isso, né, conforme sua mãe, quem estiver na sua casa, tiver, for usar ovo, a medida é três ovos, dois ovos, você vai quebrar assim o ovo, olha, que isso não altere nada na receita, né, você vai quebrar dessa maneira, deixando um buraquinho, tá, que nós vamos usar essa película do ovo para fazer aqui o nosso ovo de gelatina, receita muito divertida, então tá aqui, olha, aqui nós temos quantos ovos, Vitória? Oito, né, oito ovos aqui, tá, tem que ser assim, então quebra com cuidado, tira o ovo, usa a receita e guarda a embalagem. Aqui, gente, você vai ter que lavar bem lavadinha, lógico, né, até ferver se possível, tá, mas o que tem aqui dentro, o que tinha que era ovo, né, a gente não vai ter nada para o judicial, para a saúde. Então aqui, gente, nós vamos fazer a gelatina normal e você vai separar ela em vasilhas, eu vou colocar nessas canecas minhas aqui, olha, umas outras vasilhas ali, tá, deixar esfriar um pouco e colocar aqui na nossa forminha de ovo. Eu tenho aqui, gente, a gelatina de maracujá, que vai ser amarelinha, de limão, que vai ser a verde e blueberry, que vai ser a nossa azul e aqui, um que vai ser vermelhinho ou rosa de uva, tá, eu vou fazer todas elas. Gente, a receita normal é 200 ml de água natural, que você vai ferver e mais 200 ml de água gelada. Como eu quero que fique bem durinho, eu não vou colocar 200 ml, vou colocar 100, só metade aqui do copo, vai ficar bem durinho e eu coloco um pouquinho de açúcar, que eu acho muito sem açúcar também, a gelatina pura. Agora nós vamos para a panela, já está fervendo já ali, eu vou colocar um pouquinho só de açúcar e vou fazer a gelatina, você vai fazer a gelatina do seu jeito, da forma que você sabe fazer, tá, mas como eu gosto dela mais durinha, tá, que a água gelada, olha, eu vou colocar só meio copo só da água gelada na hora de fazer virar, que você sabe que você ferve a gelatina na metade da água e depois coloca outra metade, né, então a outra metade gelada minha vai ser isso aqui para ficar bem durinho, se colocar muito dessa água, fica muito mole, tá, então vamos lá, já está fervendo ali, é natural, eu vou fazendo aqui e volto mostrando para vocês, informando, tá, aí, como eu disse, está fervendo aqui ainda, assim que ferver eu coloco, mexo um pouquinho, coloco um pouquinho só de açúcar e já despejo de uma vez a meia, meio copo de água gelada para ficar bem durinho. Tá aqui, gente, ó, verde, amarelo, vermelho e azul, eu vou colocar aqui dentro, saiu o flash, mas está dando para ver direitinho, perdeu o flash, mas eu vou tentar clarear um pouquinho na hora da edição, agora, gente, vai fazer o que? É colocar aqui dentro, tá, o que sobrar eu vou deixar na forminha minha, então aqui, olha, eu vou colocar dentro de uma vasilha para não desperdiçar, vou despejar aqui dentro, que é o que... tá colocadinho, agora eu vou colocar na geladeira. Gente, quando eu tentei colocar na geladeira não deu certo, eu achei essa camarina de ovos aqui e coloquei, aí não vai ter problema de cair, né, eu vou colocar dentro da geladeira, não vai ter problema de ninguém bater a porta e tal, e não é no congelador, é na geladeira, tá? Agora é esperar virar, né, então pelas madrugadas ou amanhã vai ficar pronto, aí eu volto aqui e mostro para vocês. Já tá de um dia para o outro, agora aqui tá os nossos ovos de gelatina, olha que coisa mais fofa, gente, e agora nós vamos desenformar isso aqui, né, para nós podermos mostrar melhorzinho. Tchau, tchau. Essa película aqui Porque senão ele desmorona todo Igual essa parte que desmoronou Pra ele ficar todo durinho E ter essa película do ovo Você pode comer ela, soltar e comer do jeito que quiser É isso aí, espero que tenham gostado Dá um sucesso de curtir, comentar Se inscrever, compartilhar nos vídeos aqui no canal Beijão, até o próximo vídeo Tchau, tchau Vamos fazer um sopado de Inhame, gente Agora eu vou descascar ele Vou picar Inhame, gente Inhame, gente Inhame, gente Inhame